Já é hora de acordar Saber o tempo certo para o sim ou não Hoje em dia nada é como parece Tanta gente se aborrece E faz mal ao próprio coração Na verdade quem sou eu pra te dizer Eu também tenho problemas E não deixarei de ter Mas existe uma grande diferença Pois nas horas mais difíceis Tenho Cristo pra me ajudar Coração cansado de bater Cansado de sofrer Que não quer mais chorar Pegue a voz e ouve ao Senhor E Ele agirá no profundo do teu ser Na verdade quem sou eu pra te dizer Eu também tenho problemas E não deixarei de ter Mas existe uma grande diferença Pois nas horas mais difíceis Tenho Cristo pra me ajudar Se a luta é grande Bem maior é o Senhor Sua graça é imensa Infinito teu amor Através dos tempos Aprendemos a entender Que no teu nome há poder Há poder Pra salvar um pecador E não deixarei de ter Se a luta é grande Se a luta é grande Bem maior é o Senhor Sua graça é imensa Infinito teu amor Através dos tempos Através dos tempos Aprendemos a entender Que no teu nome há poder Há poder Pra salvar um pecador Pra salvar um pecador Pra salvar um pecador Aprendemos a entender E nãocia Aprendemos a entender